Guarda-roupa com três portas de correr Bellari Nature com Avelã THB. Uma peça de grande utilidade, com um interior amplo e bem dividido, que valoriza qualquer ambiente. O guarda-roupa Bellari THB é produzido em MDP, com madeira de reflorestamento, e apresenta acabamento em verniz UV de alto brilho. Possui três portas de correr, com três espelhos na porta central, além de dois cabideiros, maleiro, quatro gavetas com corrediças metálicas, quatro prateleiras e espaço para calçados. O guarda-roupa vem com um puxador em perfil metálico e dois em ABS termoplástico de alta resistência com verniz protetor. Guarda-roupa com três portas de correr Bellari Nature com Avelã THB. Deleuze Robustez com a qualidade dos móveis THB. Encontre esta e outras ofertas na loja mais próxima de você ou pelo site, acessando do seu notebook ou smartphone. Boas compras! Querish. Gente Nossa. Obrigada. 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 Obrigada.